Diante da crise econômica, com postos de trabalho sendo fechados a cada dia, empresários e empreendedores da região tentam se virar como pode e a mais nova ferramenta de trabalho de alguns deles, olha só, é a criatividade para fazer com que os negócios continuem a se manter e até mesmo crescer. Se para jogar pôquer é preciso de um conhecimento mínimo de inglês, aqui tudo é falado nessa língua. A partida nada mais é do que uma aula em uma escola de idiomas em Sorocaba, onde tudo se aprende brincando. Quando você coloca em prática com os seus amigos, você consegue gravar e levar para o resto da vida. Olá, pessoas da TV Sorocaba SBT, vamos jogar um pouco de pôquer, não é? O que você falou? Eu falei, olá pessoal da TV Sorocaba, vem aqui jogar pôquer conosco. A gente tem aula de degustação de vinho em inglês, tudo é inglês, né? Nós temos aula de fabricar cerveja ou degustar cerveja, a gente tem aula na piscina, festa na piscina, a gente faz eventos a cada quatro meses para poder estimular a comunicação entre os alunos, né? Porque se não houver prática, não tem aprendizado. Aprender só teoria não adianta. Resultado, casa cheia. Em cinco anos, de 80, o número de matriculados subiu para 780. Segundo o consultor financeiro, além da inovação no modelo de negócio, o sucesso se deve ao fato da empresa ter gerado valor ao produto. E melhor ainda, ela fez com que os seus usuários, os alunos, no caso, percebessem esse valor. Isso faz toda a diferença para um negócio. Nesse momento econômico, nesse momento de crise que nós vivemos, que diga-se de passagem, muitas empresas estão levando isso como muleta ao invés de criar um momento oportuno de inovar o teu negócio, de reinventar o teu negócio e gerar valor sobre isso, infelizmente algumas empresas deixam de fazer. Além de usarem a criatividade, em época de crise, quanto mais os prestadores de serviço tiverem a oferecer, melhor. Como nessa borracharia que fica na Zona Oeste de Sorocaba, que também funciona como barbearia? Foi minha essa ideia. Eu que fiz isso, eu trouxe para cá e fiz essa borracharia, eu barbearia na época. E já são mais de 40 anos agradando duplamente os clientes. Trago minha moto para trocar o pneu aqui, muitas vezes arrumar o pneu e já corto o cabelo aqui já também. Tudo junto? Tudo junto. Dividida por uma parede, hoje a parte da borracharia fica aos cuidados do filho Jonathan. Não é aquele negócio de venda casada não, mas um produto tem apoiado o outro. Tem vezes que ele está no salão cortando o cabelo, ele lembra que tem um pneu furado, vem aqui pedir para ele fazer o serviço e às vezes vem aqui e acaba cortando o cabelo. Agora pense você que ele pretende parar por aí. A intenção até podia ser uma oficina, uma oficina mecânica. Às vezes uma oficina mecânica, porque o meu menino gosta de mexer com o carro, essas coisas, para entrar em uma borracharia junto com a mecânica e encrever tudo junto. Três em um. Três em um. Borracharia mais barbeiro. Ou também barbeiro mais borracharia. Seja lá o que for, uma soma que deu certo. Tudo questão de a gente fazer a matemática da gente e falar, não, vai dar certo, vai. Então, vamos tocar. Para frente. Para frente. Sem crise. Sem crise. Exatamente, pensar positivo, porque esse momento, se Deus quiser, vai embora rapidinho. Feriado de Tiradentes. Para muita gente ainda tem a sexta, sábado e domingo. E quem não viajou, claro, aproveitou hoje, o dia de folga, para juntar a família e se divertir. Feriado é dia de? Diversão e alegria. É isso aí, momento de alegria. Brincar no parquinho, sentar na grama do parque, ficar de mãos dadas ou com os filhotes à beira do lago. O que vale mesmo é aproveitar e curtir com a família. Essa é a programação do feriadão. E o sol também veio e presenteou quem se animou para deixar o sofá de casa. E há quem trabalhe com o psicológico da mamãe para ela trazer para dar um tibum na piscina. Eu falo, ah mãe, por favor, daí ela fala, tá bom. Daí ela fala, só vai eu e você. Então eu falei, por favor, leva aí de novo, aí minha Mirela, né? Daí ela falou, tá bom, liga para a tia. Daí eu ligo para elas e chamo elas para vir comigo. Ela sabe que a gente gosta daqui e quer que a gente venha para a gente se divertir. Esse espaço de lazer em Sorocaba recebe em média 1.500 pessoas por feriado. Mas também, né, gente, calorão, feriadão, não dá para ficar em casa, né? Até eu que sou repórter vim para cá, mas para trabalhar. Vir aqui é uma coisa muito boa, trazer as crianças, sair do tablet, sair do celular, da TV. Isso é qualidade de vida. E feriado tem dessas coisas, diversão e amizade. Gente que vem com a família, com os amigos e quem faz desse espaço só uma desculpa mesmo para conhecer outras pessoas e curtir o dia. Galerinha, essa piscina tá gostosa ou não tá? Sim! É delícia, saudade do tempo de criança. O Noticidade fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. E amanhã cedo, às 7 horas, confira o Noticidade Manhã com o Mariel Marti. Uma ótima noite de fim de feriado para você e a sua família. Saúde e sucesso! Acompanhe agora傾向! Acompanhe. Acompanhe. Acompanhe agora as notícias do Brasil e ativote. Acompanhe agora as notícias do Brasil e ativote eu ando o Paulo somos governos fatores.